É preciso um retângulo de 12 cm por 6 cm, precisamos de 3 retângulos para fazermos uma flor. Põe aqui então os 3 retângulos e vamos começar a dobrar no primeiro. Primeiro, vincamos ao meio. Podes aproximar-se um bocadinho mais. O meu vídeo não dá para aproximar-se um bocadinho, não? Agora, colocamos esta parte. Agora voltamos ao contrário. E fazemos deste lado também a mesma coisa. Agora, viramos esta parte por baixo. Voltamos ao contrário. Fazemos a mesma coisa. Agora, dobramos ao meio. E vincamos aqui muito bem. Pronto. E já temos uma pétala feita. Agora, vamos dobrar a outra. Agora, dobramos uma das extremidades, de modo de formar aqui um triângulo. outro no sentido oposto. Outro no sentido oposto. Agora voltamos. Fazemos a mesma coisa. e vamos dobrar ao meio. E olha só. É só eu conseguir dobrar però amaia? Vamos à última e repetimos o processo. Vamos ao passo. Vamos ao passo e fazemos a mesma coisa. Vamos ao passo. E já temos as três peças prontas. Agora é conveniente pô-las todas viradas para cima e encaixá-las umas nas outras. Vamos ver. Tem que estar assim. Vamos com esta parte para cima e esta parte também assim. Então, pegamos um arame e apertamos muito bem aqui ao centro. Assim. E fazemos isto. Depois, ou à mão, ou com a ajuda de um alicate de pontas, mas se não tivermos podemos fazer à mão. Então, vamos torcer o arame assim. E fazemos uma, duas. Depois. Depois de estar bem preso, vamos abrir estas duas pétalas para este lado e estas para o centro. depois de termos isto, vamos abrir cada uma das pétalas fazendo este movimento. Assim. E com a ajuda de uma espátula, de uma régua ou de um lápis, fazemos isto. Outros. Viramos as pontinhas que vão formar as pétalas da flor. Agora, no final, vamos colocar um botãozinho na flor. Podemos pôr um pedaço de cartolina ou então um bocadinho de eva. Fazemos um círculo, pômos um bocadinho de cola, abaixo da só uma longuinha, aqui assim no centro. E pomos o botãozinho. Pressionamos um bocadinho. Aqui está. Uma cor prontinha. O arame aqui atrás pode depois servir para atar a um ramo na árvore ou onde quisermos colocar. colocar. Podemos fazer em várias cores e também podemos pintá-las. Podemos pintar com a aguarela, com lápis de couro. E então aqui já não precisamos de pôr o botão. Não precisamos de pôr o tal círculo de eva. Fica já ali a parte já feita. O arame de trás. Espero que tenham gostado. Obrigada. 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 Obrigada.